Olá pessoal, já furei, já fiz a furação certinha, fiz a furaçãozinha aqui fininha para colocar o parafusinho Vou colocar um parafusinho desse daqui, com uma porquinha no final, atravessando do outro lado Eu acho melhor do que um da School Drive, um parafuso normal, aqui é o do fio Dot, também já está pronto E olha lá por dentro como que ele vai, ficou cortadinho ali, a madeira lá que eu colei, para fazer um reforço, numa parede total maior Ele fica bem, bem forte mesmo, deixa eu encaixar ele aqui, sem parafuso, sem nada, ele não mexe, isso que é o ideal Ele não mexe para tanto nenhum, bem justinho, isso que é o ideal Porque essa madeirinha que tem lá, ela é muito fininha E se você furar ou parafusar ou colar só uma ali, não fica uma coisa bem resistente O avião já não é tão resistente assim, né? Então isso aqui eu vejo muito lá no clube quebrando Ok? Até a próxima